Música Vereador Eloy derruba projeto de lei do vereador Carlos Afonso Falta de água em 90% das residências em Ridas Ostras Essa e outras notícias agora no Jornal Cococional Música Hoje, 13 de outubro de 2015 Eu e Cocó estivemos na Câmara Municipal de Rio das Ostras Nesta terça-feira para registrar os acontecimentos E vamos registrar aqui para vocês, não é Cocó? Música É, moradores têm reclamado com os vereadores a falta de água A falta de água em Rio das Ostras, é, exatamente Mais de 90% das residências estão deixando de ser abastecidas pela CEDAI É, pela CEDAI Inclusive morador lá do bairro Nova Cidade reclama que a mamobra lá do Santa Mônica está fechada há 28 dias Também o vereador Marcelino reclama que Nova Aliança e outros bairros estão sem água É, vereador Delcimar solicita ao presidente da Câmara que faça uma audiência pública com os superintendentes da CEDAI Ou que o mesmo venha à sessão da Câmara para esclarecer a população Ou que os mesmos vá até o Rio de Janeiro cobrar por água Senhora CEDAI, vamos tomar vergonha na cara, senhora CEDAI Nós pagamos água, e cadê a água, senhora CEDAI? É a água, não tá, não tá, é, com racionamento não Tá faltando água durante o ano todo Senhor prefeito Sabino, meu herói Eu te amo, meu amor Cadê aqueles altidós, senhor prefeito? Altidós na beira da pista, que é água para todo mundo Água para mais de 20 mil pessoas, aqui no bairro Vilagem, no bairro Âncora, senhor prefeito A gente só sabe que foi gasto dos 12 milhões da verba de... da comunicação Que ela diminuiu com esses gastos Mas água que é bom pra todo mundo, naga, né? Cadê a parceria da CEDAI com a prefeitura? Ou seja, nós temos que mudar essa concessão Que essa concessão não tá funcionando da CEDAI, tá? Isso aí tá uma vergonha Parece que a água hoje é um caso de negócio A água é Rio das Ostras, não é, pessoal? Não é? Você acredita nisso, cocó? É, cocó! E também na sessão da Câmara Municipal de Rio das Ostras O vereador Eloy pediu aos demais vereadores Que votasse contra o projeto de lei Uma emenda do vereador Carlos Afonso O vereador Carlos Afonso propõe numa emenda Que a sobra de verba, mais 1,50% dela Que seja destinada ano que vem Para que possa ser feita uma indicação em conjunto à Câmara Para fazer uma emenda em favorecimento da população É, isso aí Só que o vereador Eloy falou que não estava bem clara Não estava bem, não estava bem redigido o texto É, e quem perde custa a população E os vereadores que votaram contra Esse projeto de lei do vereador Carlos Afonso Que beneficiaria toda a população foi O presidente da Câmara, o vereador Denis O vice-presidente da Câmara O vereador Aloysio Viana O vereador Misaías O vereador C.M. Joia O vereador Derlanda Hora E o vereador Eloy O vereador Alex Amarrado sobesteve Com o vereador Robinho sobesteve E os demais vereadores votaram a favor Sendo a votação derrotada O projeto de lei de 6 a 5 Mas o vereador Eloy propôs também De fazer um novo projeto Ou seja, ele derrubou esse projeto do Carlos Afonso Ele se propõe fazer um novo projeto Com uma redação melhor Agora fica uma pergunta Senhor vereador Eloy Uma redação melhor O senhor foi condenado e caçado Por improbidade administrativa Será que o senhor não sabia ler E entender a redação O que é superfaturamento Por uma ilegalidade de licitação Como que o senhor hoje E faria uma redação melhor Eu não entendo Eu quero entender isso Não entra na minha cabeça Fazer uma redação melhor Mais transparente Ué Na licitação Que é pela lei da transparência Quando há um ato de probabilidade administrativa Lá não está bem clara a redação? Será que o senhor não soube interpretá-la? E por isso foi condenado? Ué Como é que agora quer fazer uma redação Com mais transparência? Não consigo entender É isso aí pessoal E ainda mais O vereador Marcelino denunciou Que a saúde de Rio das Osta continua Na falência É Na falência Um absurdo Pacientes que estavam com um ano e meio de cirurgia Marcado no INTO No INTO No Rio de Janeiro Foram desmarcados pela Secretaria de Saúde Por não ter combustível É O paciente aguarda um ano e meio Para fazer cirurgia no Rio de Janeiro Por não ter combustível Eles pedem para ligar Lá para onde está marcada a cirurgia E fazer desmarcação Veja se isso não é absurdo A população paga seus impostos caros É Paga seus impostos Quer dizer E a saúde continua Essa precariedade Ou seja Milhões, milhões, milhões Que entram na saúde Não É falta de gestão Isso é inadmissível A saúde Como é tratada a nossa população Com esse descaso É E o vereador Ademir da farmácia O presidente da comissão de saúde Que pediu um relatório Ao vereador Marcelino Para poder fazer Esse esclarecimento A junta secretária de saúde Na verdade Para mim É tinha que exonerar Essa secretária Que já mostrou Que é incompetente Junto com o governo E a população Continua pagando Para essa saúde Né Cocó Então Isso está uma vergonha A nossa saúde Entendeu É lamentável Esses fatos Que acontecem hoje Então A saúde Nossa está precária O vereador Robinho Teve que levar Um paciente Com as plaquetas baixas Para HPM Lá em Em Macaé Para poder ter atendido O médico falou Como que o médico Daqui de Ridas Ostras Ou seja Dizendo que os médicos Daqui são incompetentes Porque tem uma secretária Incompetente Tem um prefeito Incompetente Deixou esse paciente Lá Nesse estado Até mesmo A locomoção dele Até a Macaé Poderia A pessoa falecer E imediatamente Eles tomaram a providência E transferiram Para o hospital São João Batista Para que o paciente Seja tratado Ora Senhores vereadores Tem que tomar uma ação Contra essa secretária De saúde Essa péssima De administração Que está Esse mês É o mês É o mês rosa Da saúde Onde que pessoas Que estão sendo marcadas Da mastologia Fazendo exames Contra câncer No Rio de Janeiro Só para em 2016 Olha só como é que está Essa vergonha O pessoal vai lá Marcar Lá no COGA Só estão marcando Para 2016 Que diante Seu vereador Misaíra Botar propaganda Lá no seu Facebook Que a semana roda Que as mulheres Têm que se tratar Mas tratar como Se não tem saúde Em Rio das Ostras É uma vergonha Nisso Não tem fiscalização Isso é um caso De calamidade Isso é um caso De vergonha Na cara Né cocó Tá aí Esperamos que todos Aí Possam compreender A sua atitude De comparecer na Câmara Na sessão da Câmara De Rio das Ostras Para ver os fatos Que acontecem lá Porque as coisas Quem perde É a população Entendeu A população tem que acompanhar E cobrar pelos seus direitos Então Eu me despeço aqui Até amanhã Com a próxima sessão Da Câmara De quarta-feira Então Marco Paiva Cidadão Rio Estranse E cocó Diretamente aqui Do nosso canal Jornal Plantão Cocó Acional 13 de outubro De 2015 É E só para deixar um recadinho Para vocês Só para finalizar Tá Que eu estava esquecendo O vereador Robinho Vai fazer uma moção de aplausos Para os eleitos Do Conselho Tutelar É Eleitos do Conselho Tutelar Moção de aplausos Para os cinco eleitos Exatamente Onde que No Rio de Janeiro Foi cancelado O Campos foi cancelado O Macaia foi cancelado Em Rio das Ostra Também Teve candidato Que entrou no Ministério Público Denunciando irregularidade E segundo Segundo As línguas boas Da sociedade Teve vereador Que botou 28 carros Disponíveis Para levar pessoas Para votar Em seus candidatos É Em seus candidatos 28 carros Para buscar pessoas em casa Para votar em seus candidatos Então Até Conselho Tutelar Em Rio das Ostra É negócio político É Isso interessa a quem? A sociedade Ou aos políticos? Então pessoal Nós temos que ficar atentos a isso Nós temos que ir na Câmara Municipal Nós temos que participar Das votações na cidade Tudo em benefício Da nossa sociedade Nós não podemos ser omissos E terminamos aqui Que mais um Jornal Cococional Notícias Da Câmara Municipal De Rio das Ostras 13 de Outubro de 2015 Até amanhã Um abraço E uma boa noite Sabino Meu herói Meu amor Cadê a água Seu Sabino A água Queremos água E uma boa noite E uma boa noite E uma boa noite E uma boa noite